Aqui, o pôr do sol marca apenas o início de uma nova jornada. Somos o comando militar da Amazônia. Quatro estados, 10 mil quilômetros que fazem fronteira com cinco países. Por aqui, caboclos, indígenas, brasileiros, vestem a farda camuflada para cumprir a missão de defender a Amazônia e garantir a soberania nacional. Nós temos 21 mil militares aqui e cerca de 10 mil estão na fronteira. Estão na fronteira onde nós temos o poder e o dever legal de coibir o ilícito transnacional. Contrabando, conarco, tráfico, contrabando de armas, munições, lugar impo ilegal, desmatamento ilegal, tráfico de drogas que tanto mal faz ao nosso país. A profissão militar é totalmente diferenciada. Por quê? Nós não temos hora extra, nós não temos fundo de garantia, nós somos transferidos para qualquer lugar com nossas famílias, as nossas crianças, tráfico de escola, tem que se adaptar em qualquer lugar. Veja bem, são muitas diferenças e essa é a nossa profissão. A camuflagem, o adestramento de outurno em situação real de combate, os equipamentos de tecnologia avançada, a prontidão constante e principalmente o sentimento do soldado em cumprir a missão nos coloca em vantagem frente ao inimigo. O nosso pessoal está constantemente adestrado. O treinamento e a prontidão é de outurna. Os nossos homens são altamente capacitados para fazer, além de cumprir a sua missão constitucional, no caso dos nossos PEFs, mantendo a presença do Estado, vigilância constante e dando alerta oportuno combater qualquer ilícito transfronterista, principalmente o narcotravo. O exército da Amazônia se diferencia por inúmeras peculiaridades. Na região, a principal estratégia é a ocupação presencial com os pelotões especiais de fronteira. Nós conseguimos apoiar os pelotões, a parte logística, com o apoio da FAB, com o plano de apoio à Amazônia, que mensalmente chegam os aviões, nós mandamos todo o suprimento, todas as classes e também conseguimos apoiar a via fluvial. Diferente de outros exércitos, nossos militares e a família vivem em áreas isoladas, mas com toda a infraestrutura necessária. A missão é árdua, é árdua, mas com a família do lado e a família estando feliz, estando bem, a gente cumpre qualquer missão, em qualquer lugar. E essa é a missão dele e a gente está cumprindo junto. Em praticamente todos os PEFs, nossos soldados são a única presença do Estado na região. O PEF é vital para a comunidade. Hoje nós temos cerca de 580 moradores em Vila Bitecu e com as comunidades próximas chega-se a uma estimativa de mil habitantes. Então as atividades de segurança do pelotão são importantíssimas para aqueles moradores. A parte de saúde, nós temos nossos médicos, temos o nosso farmacêutico, temos a nossa dentista que apoia também essa comunidade. Nosso exército da Amazônia é composto por heróis que vivem os mais extraordinários desafios. Juntos, o tenente médico Pedro e o coronel da reserva Eduardo, que também é piloto de avião. Há mais de 25 anos, na Amazônia, protagonizaram uma dessas aventuras. Fui acionado pelo meu comandante de companhia e por volta das nove e meia, ele passou e falou que tinha acontecido um confronto no terceiro PEF. Uma troca de tiros e que a gente tinha 5 mitais do nosso ferido, sendo 2 com maior gravidade. Quando eu tive a notícia do quadro do paciente, a gente sabia que a gente ia fazer de tudo para atirar ele mais rápido de lá. Uma operação noturna dessa, que envolve condições meteorológicas, pista não balizada, foi uma situação bastante diferente de todas já vividas. E a gente vai executar aí uma estação de misericórdia por ter sido soldado. E todo herói precisa de parceiros. Na noite da ocorrência, nossos irmãos de farda da aeronáutica, mais uma vez, uniram as forças. Aqui pronta para atender essas necessidades, independente de hora, de horário, de quem é a pessoa. Nós não ganhamos hora extra, o militar não ganha, mas nós vemos sem reclamação alguma. Quem veio para a Amazônia sabe dessas peculiaridades da localidade. Neste episódio, o heroísmo de nossos soldados começou no terceiro Pelotão Especial de Fronteira, em Vila Bittencourt. Mais precisamente, na virada do ano. Na fronteira é assim, nós temos que estar prontos. Porque o momento do evento, quem define, vamos dizer assim, é o inimigo. Isso aconteceu no dia 1º, quando nós tivemos aí uma informação de que passaria uma carga. O PEF se posicionou, se preparou com os equipamentos, estamos com novos equipamentos, uma tecnologia foi agregada ao Pelotão, dando maior capacidade operacional. Então, o PEF se preparou e realizou a ação dentro dos procedimentos legais, na faixa de fronteira, realizando a abordagem e realizando a prisão de dois colombianos e a captura de 750 quilos de droga. Quatro dias depois, houve novamente a tentativa de passar com a droga. Nós deimos uma voz e eles não pararam, eles começaram a atirar. Aí foi nessa hora que teve o confronto. Aí eles começaram a atirar e a gente atirando nele também. Aí foi nessa hora que eu peguei o tiro e nessa hora que eu caí dentro d'água. Eu já tinha pegado o tiro. Aí o confronto está acontecendo todo o tempo. Quando isso aconteceu e o tenente conseguiu contato com o comandante do batalhão, 15 a 20 minutos depois do incidente, isso assona uma linha, vamos chamar assim, que vai do PEF até Brasília. E foi com o risco de morte de dois bravos soldados que o médico e o piloto entraram em ação. Não foi o primeiro confronto e com certeza não será o último. Mas para nossos soldados, o importante é a tríade. Vida, combate, trabalho. Eu acho que é a maior recompensa trazer uma vítima de um confronto desse na faixa de fronteira, lutando contra o narcotráfico. Eu tenho orgulho de vestir essa farda. O soldado, o tenente médico, o coronel que aposentou a farda, mas não deixou de vestir o compromisso de defender a Amazônia. Eu, você, todos fazemos parte deste exército de brasileiros. O exército está presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, a qualquer hora e em qualquer lugar. O detalhe, em qualquer lugar na Amazônia nós temos poder, capacidade e, acima de tudo, nós temos vontade de operar. Você pode confiar no seu exército.